Não esquece de mandar o seu vídeo aqui para o nosso programa. Faça como o Adalberto, que mora no bairro de Brasília, em Bahia. Adalberto foi outro, lá da minha Bahia, que gravou um vídeo falando do problema de esgoto a céu aberto. Rua, governador José Américo. A gente mostrou a água agora, que está jorrando, ladeira abaixo, há dois dias. Esse caso de Bahia está há quase três meses o esgoto lá. Bora conferir? Olha só. É na rua José Américo, no bairro Brasília, em Bahia. Olha a situação que nós estamos passando aqui. Isso aqui já tem quase três meses. Essa situação aqui, do esgoto a céu aberto. A prefeitura vem, diz que resolve, não resolve. Já faz quase três meses essa situação. Desse jeito aqui, olha o perigo. Olha a situação que está. Não passa carro, não passa nada. Desse modelo aqui. Descasso? São descasso demais. Na prefeitura de Bahia, com a população de Bahia, que é a situação. Está vendo? Essa é a situação que a gente está passando aqui todos os dias aqui. Olha, eu vou parafrasear uma amiga minha, minha querida Cristina. Você viu que está precária aí a situação, inclusive, inclusive a forma com que... Claro que os moradores fizeram da melhor forma possível para tentar colocar ali uns... Mas se alguém cair aí, imagina um motociclista caindo nesse buraco. O corpo fica e a alma vai embora, como ela diz. Minha gente, pelo amor de Deus. Três meses! Que alvo! Cajepa! Em nome de Cristo, nosso Senhor! Semana Santa! Milagres! Milagres acontecem! Três meses! Tem que agradecer a Deus também por ninguém ter caído aí. Imagina o camarada de moto, a sinalização, ela é... Não está 100%, tá? Eu peço encarecidamente que vocês resolvam isso, tá? Assim como eu pedi ontem e já foi resolvido. Olha o banheiro lá da subida do aeroporto, ó! Pedi ontem, Adriano Martins mandou pra mim o secretário. O banheiro estava servindo só pra... Venda de droga! Muito obrigado! Usos de droga! Subida do aeroporto! Uma hora depois que a gente pediu foi resolvido, o banheiro foi destruído. Repito, não estava servindo de banheiro, tá? Adriano, meu irmão, muito obrigado! Muito obrigado! Dá atenção, os moradores e também os comerciantes da área agradecem, tá?